Estamos de volta com o programa da comunidade, vamos falar da promoção Caia na Folia com Sazon. Este mês, Sazon vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido. E ainda premiar você com um incrível jogo de jantar com 20 peças. E para concorrer é muito fácil, basta enviar uma foto super criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo jogo de jantar de 20 peças para você fazer aqueles jantares na sua casa ou aquele almoço com a família toda. E tem mais, toda semana a gente vai premiar você com uma cesta com itens Ajinomoto. Com os 11 sabores dos temperos Sazon, um vidro de azeite e muitas outras coisas para dar aquela caprichada na sua dispensa e preparar um almoço delicioso para a família. Já sabe, hein? Sazon pode variar, pode repetir. 11 horas e 33 minutinhos, pode variar, pode repetir, pode se fantasiar também, gente. Porque tudo pode nesse mês de fevereiro. Mês de aniversário de gente legal. Só gente legal fazer aniversário em fevereiro, tá, minha gente? Meu pai, eu, dona Satilha, né? Só gente do seu Abimael, Pepo. Só gente legal que faz aniversário em fevereiro. Larissa Balieiro. 11 horas e 34 minutos. Luana Lima também faz aniversário em fevereiro. Você que tem doutorado acompanhando a gente, olha só. 99153-7959 é o nosso telefone para contato, para você mandar sua foto, mandar seu vídeo. Agora, se liga nessa notícia que a gente vai trazer para você agora. Um carro roubado capotou durante uma perseguição policial. A polícia recebeu uma denúncia, viu que aquele carro era um carro que estava com restrição de roubo e empreendeu perseguição a esse carro. Detalhe, depois que o carro capotou, eles viram que tinha um bebê dentro, na cadeirinha, no banco de trás. Os pais são suspeitos do roubo e é destaque de polícia que a gente traz agora na tela. Johnny Silva, de 22 anos, capotou um carro que ele supostamente havia roubado em um posto de combustíveis em janeiro deste ano. Eu parei em uma conveniência, minha namorada ficou dentro do carro e quando eu olhei lá de dentro, a moça falou, ela está sendo assaltada. Aí eu corri em direção ao carro e minha namorada disse, não corre porque ele está armado. Aí quando eu olhei, ele já estava indo embora com o carro. Em seguida ela me falou que foi um casal, um homem branco magro e uma mulher morena bem forte. No veículo estava o filho dele, uma criança de apenas oito meses. O acidente aconteceu durante uma perseguição policial no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Foi realizar a abordagem no veículo e aí ao tentar realizar a abordagem o indivíduo empreendeu fuga. Ao empreender fuga, a VTR solicitou o apoio, nós fizemos o cerco e no acompanhamento ele perdeu a direção do veículo vindo a capotar. Usava o nome falso, o nome dele é Johnny. A mãe da criança estava trabalhando quando soube do acidente, mas ela também é suspeita de participação no roubo do veículo no começo do ano. Eu não sei, eu não sei de nada, eu não sei de nada, eu não sei de nada, eu não sei de ligação lá, eu resolvi isso só. A vítima nos informou que no dia ele havia sido roubado por um casal que estava com uma criança de colo. Então, a partir desse momento, nós já estamos suspeitando também da mãe da criança. Então, todos, inclusive a mãe, estão sendo apresentados no sexto dia para que o delegado tome as providências legais. Populares tentaram espancar o suspeito quando viram a criança, que sofreu só alguns arranhões. De acordo com a polícia, Johnny é foragido do sistema prisional. Na última quinta-feira, ele já tinha efetuado um outro assalto utilizando o carro roubado. O carro teve perda total, o caso foi encaminhado ao sexto DIP. A mulher vai ser interrogada e Dione vai voltar ao sistema prisional. Vamos lá. A mulher é mãe de uma criança de oito meses. O pai, que já tem antecedente criminal, já respondia processo, está em liberdade provisória. Chega em casa com um carro. Vou dizer a marca, tá, diretor? Eu acho que é um Honda City. Civic or City, sabe me dizer? Um Honda City. Que é um carro caro. É um carro caro. Aí o cara fica preso um tempão e um belo dia ele chega e aparece na porta da casa dela com um carro. E ela não pergunta de onde é esse carro? Não questiona o marido? Vem cá, tu estava preso. Eu estou aqui trabalhando ralando para sustentar o menino aqui. E tu chega com um Honda City na porta de casa e vem dizer que não está sabendo de nada? É difícil acreditar nessa história. Até porque a vítima, o dono proprietário do carro, claro, não quis se identificar, disse que a namorada reconheceu os dois. Viu esse homem e uma mulher com um bebê no colo, justamente a característica da família. Na hora que foi abordado e na hora que teve o carro levado nesse assalto. E a mulher diz que não está sabendo de nada? Quer dizer, deixa o filho com o marido. O carro tinha uma cadeirinha, eu não sei se ele arrumou a cadeirinha para colocar a criança no carro. Para justamente não levantar a suspeita. E foi o que salvou o filho dele. Porque a primeira coisa que a polícia faz quando vê o bebê dentro de carro é parar o carro para poder fazer o questionamento. Porque o bebê não pode andar no colo, não pode andar no banco de trás, não pode andar sem a cadeirinha. E aí ele arrumou uma cadeirinha, colocou a criança na cadeirinha para poder transitar sem levantar a suspeita. Não deu certo porque a polícia foi lá e parou o veículo. Quando para, ele foge. E a mãe da criança diz que não sabe de nada. Deixa o filho de oito meses na mão do homem, que é o pai, deve ser o pai, na mão do pai. O pai pega a criança, põe dentro de um carro roubado, causa um perigo desse. Ele no mínimo tinha que ter feito, fica com o carro, meu filho está no carro, olha só a irresponsabilidade desse homem. Meu filho está no carro, tem um bebê no carro, eu vou entregar o carro, vou ser preso, não vou reagir mais não. Ele empreendeu fuga, capotou o carro com o filho dentro. Olha que irresponsabilidade desse homem, capotou o carro com o filho dentro. E nessas horas é que a gente diz que quando uma criança está no mundo, ela não tem só um anjo da guarda não, ela tem uma legião inteira de anjos da guarda defendendo ela. Porque se esse homem tivesse botado essa criança no banco de trás, sem essa cadeirinha, essa criança estava morta. E aí, olha como as leis de trânsito existem para poder salvar vidas. A obrigatoriedade da cadeirinha salvou a vida dessa criança. Ou vocês querem me dizer que ele botou essa cadeirinha aí simplesmente para poder... Não, meu filho está andando aqui, se acontecer algum acidente, salva o meu filho. Ele colocou essa cadeirinha e botou o filho na cadeirinha para não levantar suspeita, achando que o policial não ia abordá-lo. Quebrou a cara porque o policial não vai ficar se enganando com isso. Graças a Deus que a criança está bem, mas a mãe também é suspeita do crime. A criança não tem nada a ver com essa história. Você viu o cuidado do policial, você viu o carinho do policial segurando a criança para não acontecer nada com a criança. A criança não tem nada a ver com essa história. Agora, infelizmente, os dois são suspeitos, sim, de terem roubado o carro. São suspeitos. A polícia está investigando a participação da mãe para saber até onde vai a participação dessa mulher. Agora, dizer para o nosso repórter. Você para de novo, por favor, Cris? Dizer para o nosso repórter. Eu não sei de nada. Eu não sei o que é que está acontecendo. Não dá para acreditar nisso. Não dá para acreditar nisso. Ela tem que saber o que é que está acontecendo. Ela tem que saber que carro é esse que o marido chega desde casa. Agora, o marido chega com um carro bonitão, um carro de primeira, carro arrumado, e a mulher não pergunta de onde é o carro? Não dá. Não dá para acreditar nisso, não, tá? Não dá para acreditar nisso. O que interessa aqui é que eles vão ser investigados. E se ela não participou do assalto, se ficar comprovado que ela não participou lá na hora que foi pegar o carro, no mínimo, ela passou a mão na cabeça. E quem passa a mão na cabeça está tão errado quanto. Porque quem aceita o erro dentro de casa, quem aceita o erro dentro de casa, é tão errado quanto. Então, tem que ter um posicionamento correto dentro da família. A mulher tem que escolher fazer o bem. Se o marido está no mal, eu não estou dizendo para largar o marido. Eu estou dizendo, chama ele para o bem. Agora, se ele não quiser vir para o bem, tu vai ficar com ele? Vai escolher ficar com o marido assim mesmo, no mal? Olha o que aconteceu. Quase que colocou a vida, quase matou a criança. Colocou a vida da criança em risco. Ou não colocou? Quando a gente pega a criança que estava numa cadeirinha, num carro capotado, e graças a Deus não era a hora da criança, e a criança conseguiu ser resgatada com leves arranhões. Olha só que sorte, meus filhos. Olha só que sorte. Leves arranhões. Tudo isso porque o pai do menino, que estava envolvido ali numa criminalidade, acabou colocando a vida do risco, a vida da criança em risco. Ainda bem que a criança está bem, está segura, está com a mãe, a mãe não foi presa. A polícia, o inquérito policial ainda não foi fechado e ainda não sabe até que ponto que está a responsabilidade dela e a participação dela nisso. Mas a mãe vai também ter que se explicar. Que história é essa que eu não sei? Que história é essa que eu não sei de nada? Não cola. 11 horas e 43 minutos, a gente continua com a ronda policial. A polícia investiga a morte de um agricultor. Ele foi encontrado morto na manhã de domingo, no Beco São José, no Aleixo, zona centro-sul da capital. E a suspeita é que uma garota de programa tenha matado esse homem. Ela ainda não foi identificada e é destaque de polícia na tela do programa. O agricultor estava neste motel com a suposta garota de programa. As imagens da câmera de segurança devem ajudar na identificação dela. Ela teria o convencido a sair do motel e ir até a casa dele. Para a polícia, tinha a intenção de roubá-lo desde o começo. José Edilson, de 49 anos, foi encontrado morto no quarto. O agricultor mora na zona rural de Manaus e passava os fins de semana na cidade. Nunca vi ele mexendo com ninguém, sempre foi um rapaz que brincava com todo mundo, conversava com todo mundo. A casa foi toda revirada. E segundo a família, a garota de programa levou dinheiro, celulares e joias. A polícia investiga o caso. A vítima não tinha marcas de violência no corpo. Antes de fugir, a suposta garota de programa ainda aplicou o chamado golpe Boa Noite Cinderela no irmão mais novo do agricultor, que precisou ser atendido no SPA do Coroado, zona leste da capital. Ou seja, ela já era conhecida da família. Ela aplicou o golpe do Boa Noite Cinderela, que é colocar um remédio para dormir normalmente ao roipinol, no irmão do agricultor. E o irmão do agricultor precisou ser atendido no SPA. Você está vendo aí a notícia? Então, apesar desse homem não ter tido nenhum indício de violência no corpo, não significa que ela não tenha responsabilidade na morte dela, na morte dele. Ela pode ter colocado o roipinol também na bebida do agricultor, pode ter colocado alguma coisa, algum remédio para dormir, alguma coisa assim, e ele acabou perdendo o sentido, perdendo a noção, só que ela exagerou e matou o homem. Isso tudo vai ser investigado e, óbvio, que a polícia vai tentar chegar a essa mulher, a essa garota de programa que está tocando o perro, viu? Cuidado a macharada aí, hein? Toma cuidado. Todo o respeito para as meninas que fazem disso uma profissão, né? Que são as garotas lá da school. Mas tem que ficar, tem que respeitar aí quem está do trabalho, porque trabalha com isso mesmo e vive disso, e quem está na criminalidade. Tem que tomar cuidado, tem que ficar com o olho aberto. É o olho do gato como peixe, hein? 11 horas e 45 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, volta aqui para mim que a gente vai mudando de assunto, vai falando de coisa boa, vai falando de dica, para você que está acompanhando o programa. Vem cá, que eu tenho uma dica espetaculosa para você. Vem cá. Gente, olha só, não tem coisa mais chata do que queda de cabelo, né? Se você está com queda de cabelo, os cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve tudo isso com o Imecap Hair. Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo, por conta das químicas, da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do Imecap Hair, queda intensa. Aí eu comprei o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo. Imecap Hair salvou o meu cabelo. Viu só? Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair em 83% dos casos. Você encontra a linha Imecap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque Imecap Hair por outro produto. Só Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Me dá o horário aqui na tela, me dá o horário. São 11 horas e 47 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos lá, meu povo, tudo bem aqui do lado, gente? Tudo. 11 horas e 47, a gente vai falar agora com as voluntárias lá da Igreja Adventista. Vem pra cá comigo, vem aqui um pouquinho. A gente começou o programa bem pesado, né? Falando sobre muitas coisas tristes que aconteceram no fim de semana, mas eu sempre digo que essas coisas tristes não acontecem porque as pessoas não têm Deus no coração. A gente está recebendo aqui voluntárias da Igreja Adventista. Tudo bem pra todas? Aqui é a Neila, a Analu, a Luciane e a Neila que estão ali e as duas meninas de rosa que eu achei lindas, viu? Sejam bem-vindas. Me conta como é que vai ser essa programação, Analu. Nós paramos toda vez, uma vez por ano, pra levarmos 10 dias em oração, mas não só em oração, mas também em ações de compaixão em favor da comunidade. Então, nesses 10 dias, a gente mobiliza todas as comunidades adventistas que a gente tem aqui na nossa região, também em toda a América do Sul, pra estarem, de alguma forma, sendo relevantes pra comunidade e levando essas ações de compaixão, fazendo a diferença na vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo. Porque a gente vive num mundo tão difícil e nós estamos, assim, em busca realmente de estarmos, de alguma forma, sendo relevantes onde nós estamos e, de alguma forma, beneficiando as pessoas que estão necessitando de tantas coisas que nós estamos vivendo neste mundo hoje. São 10 dias em todo o Brasil, todo mundo se reúne nesse período e reza e age nesse período também. Na verdade, toda a América do Sul. Toda a América do Sul. Exatamente. É uma corrente bem forte de oração. É essa a intenção? Exatamente. De oração em favor das necessidades que o mundo atual está vivendo e também, não só orar, mas também agir. Então, as meninas vão falar um pouquinho sobre as ações que estão acontecendo aqui na nossa região e em todo o Brasil também, em toda a América do Sul. Quem vai falar agora? Tudo bem? Pode falar, Luciane. Então, nós estamos realizando algumas ações que são denominadas ações de compaixão. São ações em prol da comunidade onde a comunidade adventista está inserida, né? Então, nós estamos dando atendimento aos haitianos, a comunidade haitianos que temos aqui em Manaus, ali na Zona Leste. Fizemos uma feira de saúde com eles, oferecemos médicos, aplicação de flu para as crianças e também estamos fazendo, na quarta-feira, realizando agora, uma ação com os venezuelanos que estão ali na rodoviária. Exatamente. Nós fizemos uma matéria. Marquinhos Pereira foi lá, conversou com eles. A situação da Venezuela é de conhecimento de todo mundo, de todo o mundo inteiro, não só o Amazonas, não só o Brasil. O mundo inteiro sabe o que está acontecendo na Venezuela. E porque o Amazonas é aqui, fronteira, acabou que alguns venezuelanos, principalmente indígenas, estão acampados lá na rodoviária porque eles estão fugindo dessa fome toda que está acontecendo lá na Venezuela. E vocês também vão atendê-los. Isso mesmo. Na quarta-feira, a rede de educação adventista vai estar lá, atendendo com os alunos do ensino fundamental e médio, atendendo a essa comunidade. Na verdade, é quase uma família de indígenas que estão acampando ali. Agora é a ação de compaixão, esse é o movimento. Isso. Vocês estão precisando agora, pode passar o telefone, o microfone, o telefone, né? O microfone ali para a Elciane, para a Neila. Está toda confusa a mulher, né? A Neila vai dizer que é representante local do projeto e como é que faz quem quiser ajudar? Neila. Muito bem, a gente tem várias ações e vários lugares que estão se mobilizando para fazê-las, né? Então as pessoas podem procurar a igreja adventista mais perto, que são comunidades que atendem ali onde ela está inserida. E alguns orfanatos, por exemplo, alguns asilos já receberam esses amigos, né? Que foram lá levar doações. Nós temos também a limpeza dos ambientes, né? Aqueles locais públicos como praça, como a praia de Ponta Negra. A gente espera você para ajudar também nesse local ali. No domingo nós vamos estar lá pela parte da manhã, fazendo essa limpeza daquele ambiente. E a todos levando a nossa solidariedade através de doações. Nós temos uma ação interessante também, que é o Bazar da Esperança. Onde as pessoas podem também doar seus roupas, sapatos, acessórios. E essas doações serão revertidas para pessoas carentes da comunidade, né? Tanto em qualquer igreja você pode ir, que lá as pessoas vão orientar você. Vão indicar também onde que tem os locais para vocês ajudarem. Nós temos alguns telefones para disponibilizar, né? Tem o 21 25 69 00. E também tem o 21 27 15 06. E nesses dois locais, que é o centro ali, onde pode colocar você diante de uma igreja adventista. E as pessoas mobilizadas vão ajudar vocês a participarem desse lindo projeto. Tem algum... pode falar, Ana Lu. Nas redes sociais também, nós temos um site, o www.encontreumaigreja.com.br. E aí, nesse site também, você tem como estar ali, encontrando também a comunidade adventista mais perto de você para ser um voluntário e fazer a diferença neste mundo junto com a gente. Não importa a religião. Com certeza. Não tem problema nenhum. Todos os voluntários são bem-vindos, porque acho que o mundo, nesse momento, está precisando da nossa unidade. De boas ações, né? De boas ações. E, acima de tudo, de amor. A gente... eu sempre converso com o Ivan aí. Eu fui católica a vida inteira. Eu me considero católica ainda, só que eu estou com o pé dentro do Espiritismo, né? Então, e a gente sempre, quando vai fazer a reunião e conversa lá, ele sempre diz assim, Deus, ele não quer saber a tua religião, não quer saber o que você está vivendo, não quer saber qual é o caminho. Ele quer saber quais são as boas ações que você fez durante a sua vida. Mesmo você que não acredita que exista Deus, se você é uma pessoa boa e se você fez boas ações durante a sua vida, ele não vai deixar você para lá, não. Não se preocupe, porque ele existe, né? Então, ele vai estar lá do outro lado, vai estar lá contabilizando todas as boas ações. Então, esse é um momento em que você vai fazer a sua oração, porque oração é meditação, oração é você se internalizar e refletir a sua vida e refletir o mundo, mas também vai agir para poder trazer coisas boas no mundo. Sim, com certeza. Nós seguimos a Bíblia e o amor de Jesus, que ele nos ensinou o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. E você já conhece essas mulheres, no Projeto Mulher Mais, do Outubro Rosa, que o repórter te deu um balão do Outubro Rosa da Esperança. Foi, eu recebi esse balão lá no Sinal do Mundo. Isso mesmo, você comemorou, nós também participamos disso. São as mulheres mais que fazem a diferença em todo o Manaus, no interior do Amazonas, na região norte. E eu achei assim, vou me vender alguma coisa, mas eu vou abrir assim mesmo. Não, não me venderam, me entregaram amor, me entregaram um balãozinho formado de coração, com um adesivozinho de um foldezinho de muito amor, de muito carinho. Me passou muita energia positiva, viu? Cheguei em casa até melhor. Esse é um projeto para mulheres que nós temos aqui em toda a região noroeste do Brasil, e chama-se Mulher Mais. E é através desse projeto que a gente mobiliza todas essas ações e todos esses outros projetos que nós temos nas nossas comunidades. Então, se você for também lá no nosso Facebook, nas redes sociais, nós temos canais também falando sobre o Mulher Mais, para você conhecer um pouquinho como que essas mulheres fazem a diferença nesse mundo de hoje. Qual é o nome dela? A Roseana, de cabelo cacheado. E a? A Dame. A Dame está com cabelo parecido com o meu, a Dame. Obrigada, viu, gente? Obrigada, viu, meninas? Você que está aí do outro lado já sabe aí, tem todos os contatos para você participar e atuar no bem. A gente sabe que o bem está dentro do coração da gente, mas quando esse bem está muito grande, assim, que a gente não consegue conter, a gente extravasa, coloca ali para fora e mostra aí para o mundo inteiro o que é fazer o bem. Muito obrigada, meninas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fica aí, tá? 11 horas e 55 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo. Enquanto isso, a gente vai trazer ainda nesta edição do programa, uma adutora, rompe, rompe lá no coroado, deixa o trânsito quilométrico, engerrafamento quilométrico, e mais de 5 mil pessoas sem água. É a situação, infelizmente, ainda do coroado. Nesse momento, está sendo feito o reparo. A gente vai trazer esse discurso para você daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.